Salve servo da música, servo da igreja, vamos aguardar o Instagram avisar todo mundo, eu entrei um pouco antes que é o tempo que o pessoal vai chegando, pra gente começar a nossa live eu vou tratar de um assunto que vai ser importante pra todo mundo que vai assistir essa live e abrir uma exceção das lives diárias essa live vai ficar salva, porque ela precisa ser compartilhada, precisa ser espalhada porque eu vou comentar uma coisa muito importante aqui pra vocês, um texto que eu recebi e vou novamente fazer algumas observações que eu sempre faço, quem me conhece acompanha aqui e também acompanha o nosso grupo do Telegram, ver o meu esforço em fazer as pessoas entenderem o que é o canto litúrgico e levarem a sério isso, a gente tem que levar a sério isso isso aqui não é brincadeira gente, isso não é brincadeira, isso é a minha vida eu estou fazendo doutorado nisso, enfim, mestrado em canto gregoriano isso tudo por quê? pra poder ser o melhor pra servir pra igreja então, vamos levar a sério a coisa porque eu fiquei realmente escandalizado com algumas coisas que eu li num texto aqui chocado claro que eu não vou expor a pessoa, deveria fazer eu deveria expor a pessoa, porque quando uma pessoa escreve um texto assina o próprio nome e espalha na internet é preciso que o nome seja exposto eu não vou expor, eu vou ler trechos do texto e a pessoa vai saber que foi feito esse comentário, espero que ela assista espero que ela entenda e não se ofenda porque a primeira atitude que a gente tem é se ofender quando nós somos refutados em algumas coisas então, desde já eu vou exortar a pessoa que vai estudar que leve a sério de fato isso que está fazendo precisa levar a sério estudar verdadeiramente isso pra não ter a coragem de escrever um texto longo desse com um monte de imprecisões com várias citações equivocadas que eu não sei se foram propositadamente usadas de maneira equivocada porque a maioria das pessoas não vai consultar as citações não vai ler o que está escrito nas citações só que eu liguei quando eu vi o texto o pessoal está chegando aí quando eu vi o texto eu ativei o meu modo avaliador de artigo porque eu já fiz avaliação de artigo acadêmico então quando eu folhei o texto eu vi no final que tinha bibliografia que tinha citação que parecia um texto acadêmico eu ativei o meu modo avaliador de texto acadêmico e o meu modo avaliador de texto acadêmico inclui ir ler as citações que foram feitas pelo menos as que estavam logo acessíveis e as citações foram feitas não sei se foi intencional ou não mas foram feitas de uma maneira a ludibriar as pessoas que vão ler o texto não faça isso não faça isso isso é feio você vai escrever um texto acadêmico você cita o que verdadeiramente fundamenta o que você vai falar não cite uma coisa que parece pra tentar passar batida nas pessoas pra fazer a impressão de que você tem uma formação acadêmica não faça isso isso é muito feio preste atenção no que você tá fazendo eu vou ler alguns trechos do texto que tá cheio de incoerências hoje é aniversário do meu filho eu não tinha que tá fazendo isso aqui mas parece que é preciso sempre é preciso fazer esse tipo de coisa pras pessoas despertarem pararem você tem que estudar você não tem que fingir que você domina você tem que dominar a coisa verdadeiramente e não fingir isso é muito feio dá um trabalhão pra mim pra desfazer as coisas aqui eu tenho uma dor de cabeça pra reexplicar tudo porque um texto desse espalha porque espalha porque fala o que é conveniente pras pessoas as pessoas querem ouvir o que é conveniente elas não querem ouvir coisas que desagradam é por isso que espalha um texto desse tá eu vou começar porque que eu me ofendi tanto porque eu logo claro eu vou logo ver a bibliografia do texto eu sou um acadêmico gente então vou ver o que que tem de citação tem documentos da igreja citado manipulados eu vou mostrar pra vocês que foram manipulados os documentos não tem um único documento não tem um único documento em outra língua único livro de canto litúrgico de canto gregoriano em inglês italiano em espanhol não tem não tem a pessoa tá fechada no mundo Brasil e fechar no mundo Brasil eu sei o que é só acadêmico porque eu vejo a dificuldade que tem de publicação em português essa é a primeira coisa então a pessoa tá fechada no mundo Brasil tá além disso as citações de música são da área da pedagogia musical não tem nada a ver com canto litúrgico isso quer dizer cita Dalcroze cita Orph eu estudei isso são autores da pedagogia infantil musical me digam vocês o que tem a ver isso com canto litúrgico me digam vocês não tem nada a ver porque você tem que colocar a coisa você vai jogando foi só um jogar de autores que eu conheço esse texto pra tentar fundamentar a minha ideia né olhem só começa aí eu li o final eu li a conclusão porque é um texto acadêmico então tem conclusão né então a conclusão é a seguinte né eu vou pular aqui o primeiro parágrafo diz o seguinte chegamos chegamos a este passo concluindo que é preciso diálogo bem vamos lá vamos dialogar então tô aqui pra dialogar vou conversar eu vou apresentar todas as minhas refutações eu quero uma resposta tá chegamos precisamos de diálogo 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 preste atenção diálogo a palavra diálogo a palavra diálogo não é preste atenção esse é outro problema a palavra diálogo não é duas pessoas conversando a palavra diálogo não significa que se não ter seria triálogo quadriálogo poliálogo diálogo vem de dialógico e o que que é dialógico vem de dialética o diálogo é a contraposição de ideias vamos contrapor ideias estou aqui pra isso toda ação que não possibilita o diálogo ou seja toda ação e eu já tô interpretando o texto aqui toda ação que é é vou falar aquela palavra toda ação que é unilateral 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 não é um diálogo então é por isso que eu tô falando aqui não vai ser unilateral isso aqui não vai ser um autoritarismo infundado como tá dizendo o texto que tá dizendo que o diálogo é um autoritarismo infundado e aí não cabe mais a igreja católica concordo é preciso ouvir o magistério papal exatamente é preciso ouvir o magistério episcopal papal a tradição a sagrada escritura verdadeiramente em todos os seus detalhes em todos os detalhes e fazer uma reflexão não é pra pinçar o que interessa aí eu vou e pinço pra poder fundamentar o que eu acredito não é pra isso é pra fazer uma leitura da tradição do magistério de maneira orgânica de tudo e tem uma série de lugares comuns aqui que não tem nada a ver com isso estamos bombardeados em redes sociais e grupos de mensagens com posicionamento sem fundamento com achismos e preconceitos né esse texto tá cheio de achismo e preconceito esse texto está cheio de achismo e preconceito será com a leitura estudo eu acho tá estuda sik estudo e reflexão que conseguiremos construir algo os que se fecham a isso promoveram deve ser promoverão né tá promoveram a discórdia e as desconstruções então já peço para o que o ator não se feche porque ele vai ser como ele mesmo diz no início do texto ele vai ser duramente criticado ele fala aqui que ele vai fazer uma crítica a princípio dura pois agora ele vai ser duramente criticado com as coisas que ele fez aqui e eu espero que ele não se feche é isso que ele esteja aberto para acolher pois bem vamos lá vamos começar aqui é com uma citação sobre o canto gregoriano porque ao que parece o autor do texto ele está aborrecido com o que foi feito com os cantos da campanha da fraternidade esse ano o que foi feito com os cantos da campanha da fraternidade esse ano se seguiu a instrução geral do missal romano se pegou os cantos que são fluidos que é o texto que manda se colocou um instrumento que sustenta o canto lá tem um piano e um violão e pronto tiraram todos aqueles ritmozinhos que tinham aquelas dancinhas aquele negócio da campanha da fraternidade e parece que o autor ficou chateado com isso e escreveu um texto para criticar de maneira sutil claro ele também defende a campanha mas é para criticar essa maneira de se fazer os cantos da campanha da fraternidade desse ano ele ficou chateado ficou chateado porque tiraram a percussão me deem só um minuto voltei desculpem então olhem só aqui tem uma um comentário sobre canto gregoriano no texto que diz o seguinte diz o seguinte esperem só um minuto que a minha dignícia mamãe resolveu ligar agora ok então vamos ler aqui a citação sobre canto gregoriano diz o seguinte o ritmo é parte importante da música não essencial pois bem sabemos que o canto que possui a primazia na liturgia o canto gregoriano não possui ritmo presta atenção o canto gregoriano não possui ritmo tá todavia muitas de nossas realidades não utilizam o canto gregoriano tá eu vou ficar nisso depois eu vou ler a citação inteira existe um problema de conceito musical aqui que é grave qual é o problema a diferença entre métrica e rítmica entre metro metro o que é metro metro é um ritmo que tem uma acentuação constante tá então quando eu tenho um acento constante eu tenho um metro isso é métrica quando eu tenho ritmo não necessariamente eu tenho métrica mas tudo tem ritmo porque o ritmo é a organização do som no espaço esse é o conceito mais básico de ritmo tá pro som acontecer de maneira ordenada por quê? porque o som a música acontece no tempo pra ela se organizar no tempo ela acontece com ritmo quando eu falo aqui eu estou falando com um certo ritmo eu posso falar com ritmo mais lento eu posso falar acelerar um pouco o ritmo eu posso acentuar eu posso suavizar enfim eu estou dando definições genéricas aqui claro que eu poderia aprofundar não vou entrar no mérito aqui porque não é o caso tá mas ritmo é diferente de métrica e aqui o autor do texto ele não sabe essa diferença entre ritmo e métrica tá ele não sabe o que é métrica e o que é ritmo então ele diz que o canto gregoriano não tem ritmo mas o canto gregoriano não tem ritmo o ritmo do gregoriano é o ritmo do texto é o ritmo da palavra é como se fala de maneira solene se canta e isso é plenamente possível de ser feito por muitas pessoas ao mesmo tempo isso não é impossível não precisa ter métrica na música pra ela poder acontecer tá por quê? porque a fundamentação toda do autor aqui é a dica o seguinte será que a percussão será que esse tipo de som não dá sustento ao canto ele está fazendo uma crítica de que a percussão dá sustento ao canto também porque ela mantém a métrica do canto tá difícil de entender eu consegui entender mas se você ler é meio difícil de extrair isso mas é isso que está querendo dizer que tem que ter percussão porque a percussão é um sustento ao canto tá mas isso não é todo verdadeiro porque as pessoas conseguem pronunciar textos na liturgia que não são métricos são orações e todas juntas ou afinal as pessoas não conseguem rezar o Pai Nosso juntas quando elas estão rezando o Pai Nosso me digam se as pessoas não conseguem fazer uma cadência rítmica do texto do Pai Nosso e fazê-los juntos precisa ter uma percussãozinha dando base lá pra cantar o Pai Nosso não precisa então a base no canto aqui é você ter um um apoio um apoio no caso aqui harmônico não necessariamente é harmônico esse apoio pode ser um harmônico só enfim um pedal pra formar um intervalo pra afinar melhor enfim não vou entrar nesse método de como poderia ser essa base mas ter uma base métrica não é essencial pro canto litúrgico porque o canto litúrgico em essência não é métrico ele mesmo cita no texto aqui que as origens dos cantos são a litúrgia das horas os salmos e fala tudo isso mas a essência do canto litúrgico não é métrica o único o único canto de tipo métrico que tem no ofício na liturgia é no ofício que é o hino existem dois tipos de direção que a métrica conduz a música a música métrica conduz para a dança e conduz para a poesia tá em resumo é isso aí você ah mas tem música instrumental métrica é mas toda música até a idade média desde o período clássico tinha texto então é vinha da poesia essa herança então a métrica conduz para a dança e para a poesia a poesia não é própria da liturgia nem a dança é própria da liturgia não da liturgia romana que a gente pratica entendeu então não necessariamente tem que ter métrica o canto litúrgico e por consequência não necessariamente tem que ter percussão deu pra entender isso aí porque a essência ontológica e talvez a gente nem sabe o que é ontologia a essência ontológica do instrumento de percussão de uma bateria é executar uma métrica por isso que ele parece meio distante da liturgia eu não estou dizendo aqui que não é possível que se use percussão eu estou dizendo que enquanto ser métrico a percussão meio que está deslocada na liturgia ela está deslocada tá ok então eu vou ler agora porque ele cita um texto uma tese uma monografia de mestrado pra fundamentar o argumento métrico dele porque ele entende ritmo como métrica tá e aí eu vou ler na tese na monografia de mestrado que ele cita qual é o conceito de ritmo eu vou lá no texto que ele citou e vou ler de lá o conceito de ritmo tá assim escrito lá tá esse trabalho essa monografia é muito boa é uma monografia filosófica faz uma discussão sobre a relação entre quem toca e o instrumento tenta meio que quebrar essa dicotomia entre instrumento e instrumentista músico executante e o instrumento que produz som é muito boa enfim tem autores da fenomenologia né basicamente Husserl também o Ponti que é ali da segunda metade já do século XX é uma tese muito boa é uma monografia muito boa eu queria saber se ele leu mesmo né e leu inteira aqui tá dizendo o que é ritmo enquanto toco posso estar buscando uma expressão ou encontrando-a em cada um dos meus gestos expressa-se uma temporalidade própria vejam só uma temporalidade própria ninguém anda como robô né se a gente andasse como robô a gente ia ter uma métrica de andar e não uma rítmica de andar não sei se vocês estão conseguindo entender a diferença entre métrica e rítmica né o robô se mexe sempre na velocidade e sempre com a mesma cadência então isso é métrica e o que é rítmica rítmica é a fluidez do deslocamento desse som tá então o meu gesto expressa-se uma temporalidade própria fundada e fundante em relação a minha motricidade em música é a essa relação indissociável entre tempo movimento e expressão que damos o nome de ritmo olha o conceito de ritmo dado na monografia que foi mencionada lá pra quê? pra lá ele dizer que canto gregoriano não tem ritmo é uma coerência isso se de fato tivesse lido esse conceito ele sabia que canto gregoriano tem ritmo e não tem métrica não métrica regular mas tem ritmo dizemos de uma pessoa que ela tem senso rítmico continua aqui a monografia quando seus movimentos são orgânicos e livres fluidos e espontâneos quando há uma perfeita harmonia entre o que ela expressa e como ela expressa de tal forma que não há mais um que um como nem um agente responsável por ambos desaparece a pessoa e permanece a expressão a obra fascina no momento em que o autor desaparece tá então fica claro que o autor menciona textos na bibliografia que ele ou não leu ou não entendeu porque dizer que canto gregoriano não tem ritmo partindo numa definição de ritmo aqui é uma contradição você não leu o texto que você mencionou vou continuar o texto aqui dando continuidade na perspectiva da importância do ritmo apontamos com o indicador de equilíbrio corporal tá isso é mais uma característica de que como isso aí vai entrar no autor que fala da questão do ritmo na infância na formação o ritmo na infância tem ligação total e aí ele cita o cross com o corpo com a corporeidade com a capacidade da gente fazer movimentos movimentos harmônicos movimentos fluidos tá agora eu quero que vocês me respondam o que tem a ver isso com liturgia o que tem a ver isso com liturgia é o movimento da pessoa tocando percussão lá que é fluida o que tem a ver isso com refletir os textos da quaresma que tem um pedaço aqui tá até interessante que ele fala faz uma análise sobre os textos dos evangelhos do ano ABC da quaresma legal tá ótimo mas o que tem a ver isso com o que está sendo citado agora né quer dizer tem um são tijolos desconexos aqui são partes desconexas ao texto talvez ele quis até se dar uma carteirada de que ele conhece a parte litúrgica pra dizer assim não como eu conheço as leituras evangelho na ABC estudei muito isso então vamos tocar percussão não tem nada a ver então dando continuidade na perspectiva da importância do ritmo apontamos com o indicador do equilíbrio corporal sendo este um facilitador e condutor para o intérprete em call off vamos encontrar a afirmação que é no ritmo que a melodia repousa é isso é no ritmo que a melodia repousa como é que é possível o canto gregoriano não ter ritmo tá se é no ritmo que a melodia repousa o canto gregoriano não tem melodia também é isso se ele tem melodia como é que ele não tem ritmo uma amplidão ainda maior de valorização do ritmo é encontrada na teoria de Emilio Delcruz que foi o que eu falei onde aponta o ritmo com base para toda a arte a verdadeira expressão da vida é eu sei disso só que esse ritmo não é métrica tá qualquer qualquer pessoa que faça a música só com voz está usando o ritmo não precisa ter percussão para ter ritmo tá entendendo isso é uma confusão que pessoa que não tem uma formação que não aprofundou a coisa entendeu então aí ele vai fazer uma conclusão portanto percebemos que neste passo o problema além do preconceito é a falta de entendimento sobre música temos o problema técnico de quem percute o instrumento quer dizer tá querendo dizer ah não não tem não tem instrumento de percussão porque o percussionista não entende o que é o ritmo na música não o percussionista toca o que é a essência de uma percussão qual é a essência de uma percussão manter a métrica da música ele não está fazendo nada errado se você chamar o percussionista para fazer só efeitos ele vai perder um pouco o sentido do que é o instrumento dele tá entendendo ele não está tocando de forma inadequada o que é inadequado é aquilo para um canto que é a essência não métrica que é o canto litúrgico o canto litúrgico em essência não métrico a gente que pôs métrica aqui nos salmos para poder ter todas essas questões de acompanhamento porque as pessoas se perdem quem não tem preparo é quem não consegue acompanhar um canto sem métrica sem ter uma percussão essa pessoa que não tem preparo é isso que acontece agora eu quero ir para outra parte aí ele está criticando se lhe falta técnica para executar qualquer instrumento para sustentar o canto seja instruído ao conhecimento técnico de música é muito simples falar isso não é questão de falta técnica é a questão de desvio de propósito do que é um instrumento de percussão é um desvio de propósito ou você toca cantos métricos na missa e o que vai acontecer se as pessoas vão dançar as pessoas vão dançar na missa não estou dizendo que não pode dançar na missa mas aquele fenômeno é profano ou não dançar na missa é profano ou não é profano você lê o magistério mesmo você vai ler lá em Pio X depois mencionado por João Paulo II dizendo que uma das características do canto litúrgico é a sacralidade é não colocar elementos profanos dentro da liturgia aí você toca um ritmo uma pessoa dança e ela vai lembrar de que quando ela dança vai lembrar de quando ela se converteu dançando claro que não ela vai fazer o que ela vai lembrar da dança lá do baile que ela foi da discoteca é isso que ela vai lembrar aí vem uma coisa interessante é citação capciosa não caímos no equívoco de fazer do jeito que gostam mas saibamos que os instrumentos musicais podem ser de ser grande utilidade nas celebrações sagradas aí ele cita a música sacra número 46 aí vamos ler o que está escrito na música sacra número 46 porque também foi uma citação desviada aqui 46 está dizendo o seguinte primeiro que tem todo um tem uma sessão aqui que fala da música sacra nas celebrações dos sacramentos e sacramentais o 46 se limita a falar da música na celebração da palavra não está falando de missa está falando da celebração da palavra tá aí claro vai dizer aqui que serão muitos úteis sobretudo os salmos as obras de música sacra do tesouro antigo e moderno os cânticos religiosos populares assim como o toque de órgãos e de outros instrumentos apropriados apropriados aí a gente será que aqui mesmo fala o que é um instrumento apropriado vamos voltar lá aí fala o seguinte número 43 assim na medida do possível celebrar-se a um com cantos e sacramentos e sacramentais que tem particular importância na vida de toda a comunidade para o que há como sejam as confirmações as ordenações dos casamentos as consegrações de igreja etc etc né no entanto esse é o número anterior tá ao 46 cuidar-se-á especialmente que a título de solenidade não se introduza na celebração nada que seja puramente profano ou pouco compatível com o culto divino então tem que ler de forma orgânica o documento não tem que pensar uma citação que nem se refere a missa se referindo a liturgia da palavra que celebração da palavra que fala de instrumentos apropriados né quem vai julgar o que é apropriado bem existe esse grande debate né do que é a enculturação etc bem a enculturação se a enculturação não segue os três parâmetros do que é um canto sagrado como está citado no quirógrafo a saber sacralidade ou seja aquele som daquele instrumento não pode me remeter a uma coisa profana universalidade aquilo tem que ser entendido como sagrado em qualquer cultura então eu vou e vejo alguma coisa de uma outra cultura e eu já interpreto como sagrado tá ou seja alguém vem aqui na nossa missa vê uma percussão tocada e entende aquilo como sagrado mas a pessoa tem que entender como sagrado tá lembrando que já é internacional o samba estamos no carnaval como algo profano samba em rede é algo profano é do carnaval você vai chamar um gringo aqui pra vir na nossa missa se você estiver tocando uma percussão um pandeiro ele não vai entender aquilo como sagrado é universal que o carnaval e o samba é uma coisa profana ponto 3 arte verdadeira ou seja arte feita por pessoas preparadas por pessoas que verdadeiramente estudaram pra fazer algo belo e fazer algo belo não é fazer algo que agrade é algo que foi pensado com muito cuidado colocado em cada lugar cada nota não é nada improvisado por quem acabou de começar a tocar por quem acabou de começar a cantar é alguém que realmente se debruçou sobre aquilo fez alguma coisa que eleva a alma é esse intuito tá então voltemos aqui ao texto sim já falei essa questão da percussão de toda essa explicação quero voltar aqui a uma questão vou pinçar também outras citações que são citados documentos do magistério mas que não é aquilo que está dizendo exatamente no magistério tá bom então ah tá aqui a reclamação que a gente entende que parece que não gostaram muito dos cantos da campanha da fraternidade esse ano enquanto a busca dos músicos forem a insistência pelo consumismo e adeptos a estas culturas de massa que está para agradar um gosto em detrimento ao conhecimento e ao entendimento de celebrar ficará difícil alcançar o diálogo pois qualquer coisa serve eu concordo concordo com tudo que está escrito aqui a minha pergunta é a seguinte você que fez esse texto você não está apegado ao que você gosta e aquilo que você gosta você já investigou de onde vem aqueles elementos daquela música que você gosta não tem origem profana você vai dizer ah não inculturação não inculturação tem que seguir os parâmetros da sacralidade o que é inculturação é eu chegar em outra cultura que não é cristã eu converto os elementos daquela cultura ao cristianismo então aquilo que era sagrado para uma outra religião agora é sagrado para o cristianismo eu estou lendo um artigo escrito que foi espalhado aí e estou fazendo uma crítica já que a pessoa se colocou aberta ao diálogo porque tem uma série de imprecisões é um artigo que está criticando não gostou muito de como foi feito os cantos da campanha da fraternidade no caso os cantos litúrgicos esse ano porque estão mais austéros só com violão piano e está uma melodia menos rítmica segundo o autor rítmica tá bom o nome do documento é esse reflexões sobre a música litúrgica na quaresma não eu não coloco o nome do autor não eu não vou expor o autor tá eu só quero que ele veja esse vídeo tá todavia se quiser colocar aí no teu nos teus stories quem passou o texto pode colocar todavia temos na proposta da CNBB para os cantos da quaresma elementos que precisam ser valorizados eu destaco as fontes dos textos tá a liturgia das horas sagradas escrituras as antífonas próprias por exemplo maravilha estou concordando com tudo que está aqui a utilização de poucos instrumentos valorizando o caráter de sustentar o canto e de buscar na fonte do canto gregoriano da polifonia a sua inspiração aí tem uma citação aqui falando do quirógrafo olhem só ele leu o quirógrafo todavia não é um gênero musical da realidade ah tá o canto gregoriano não é um gênero musical da realidade o que é da realidade é o que toca no bar enfim é o que toca na sei lá na festa toca no big brother aí sim eu vou usar esse porque ele é da realidade o que interessa é o que está na realidade só o que está fora do meu aspecto de realidade eu vou continuar desconhecendo porque nem a igreja vai me dar esse acesso a única que poderia ainda salvar a gente de um problema cultural grave no Brasil que é a igreja a gente não quer porque está fora da realidade isso de todo um país como o Brasil impor o uso deste seria uma ação contraditória a promoção da realidade que o concílio vaticano proporcionou bem foi o próprio concílio vaticano segundo na sacrosanto contílio que disse que o canto próprio da liturgia romana é o canto gregoriano tá então como é que pode ser contrário a isso eu não estou falando de imposição estou falando de que o canto oficial da igreja é o canto gregoriano então não é contrário ao concílio vaticano segundo defender o canto gregoriano tá bom infelizmente a forma como foi compartilhado os materiais foi agressiva gente está muito escrito está com muito problema aqui de ponto de vírgula eu estou lendo já mas está difícil de ler aí tem o seguinte aqui a falta de conhecimento dos documentos e orientações sobre a música litúrgica é um dos fatores que promovem esse tipo de assunto e justamente se conhecessem tamanha riqueza e profundidade da fala do magistério episcopal papal da tradição da sagrada escritura perceberiam quão importante é valorizar o canto que é próprio do povo vejam só o canto que é próprio do povo aí ele vai dizer qual é o canto que é próprio do povo o ordinário deveria ser valorizado como é indicado por Paulo VI no documento sobre a música sacra os cantos de primeiro grau estão assim classificados porque possuem determinada e imprescindível importância a valorização do canto ordinário promoverá uma experiência intersubjetiva em quatro aspectos eu acho que houve uma confusão aqui ele está achando que o primeiro grau de participação são os cantos ordinários do Quiria do Glória do Credo mas não é o primeiro grau de participação é o canto do sacerdote com a resposta eu não consigo enxergar tudo isso que ele viu desses aspectos que serão transobjetivo intersubjetivo interpessoal só em cantar uma resposta o primeiro grau nascem sugestões nascem sugestões todos os anos e a cada mais surgem mais bem existe uma série de publicações da igreja canônicas e não sai todo ano uma nova o Vaticano não está emitindo todo ano um novo gradual aí você vai dizer ah mas o gradual é coisa do passado mas está dizendo na instrução geral do missal romano que é para usar o gradual se você não usar o gradual você tem que seguir os textos aprovados pela conferência episcopal não é pelo bispo não é pelo bispo é pela conferência episcopal existe essa outra confusão aqui no texto deixa eu ver se eu acho acho que é lá no início está aqui o documento conciliado a sacrosanto contílio abre o diálogo para a realidade e para isso cabe o magistério episcopal aí ele cita número 21 observar e agir assim como poder construir alguma prática junto a liturgia de acordo com a realidade está errado está errado tá? por quê? porque o número 21 está dizendo está citando o número 39 da sacrosanto contílio e o número 39 da sacrosanto contílio diz o seguinte cadê? 39 será da atribuição da competente autoridade eclesiástica territorial de que fala o artigo 22 parágrafo 2 determinar as várias adaptações a fazer especialmente quando se refere a administração dos sacramentos aos sacramentais às procissões à língua litúrgica à música sacra e às artes 39 está dizendo que cabe a autoridade eclesiástica territorial música sacra e arte só que se a gente for ver o que é o artigo 22 parágrafo 2 o artigo 22 parágrafo 2 está falando de em virtude do poder concedido pelo direito pertence também à competência das assembleias as assembleias episcopais territoriais de vários gêneros legitimamente constituídas regular dentro dos limites à liturgia então aqui está claro na sacrosanto contílio que quem regula a liturgia localmente é a conferência episcopal não são os bispos individualmente tá bom que é o que está querendo dizer aqui não que é o bispo que tem esse poder não tá só vai ter esse poder quando estiver claramente dito aqui na sacrosanto contílio como por exemplo no caso dos instrumentos que é o bispo que legisla os instrumentos mas o restante eu vou ler de novo o que está dizendo 39 tá 39 está dizendo adaptações a fazer especialmente o que se refere a administração de sacramentos sacramentais processões língua litúrgica música sacra e artes tá isso é referente ao artigo 22 parágrafo 2 ou seja conferências episcopais e não o bispo tá que no texto fica dá a entender que é o bispo tá dizendo que cabe ao magistério episcopal local observar e agir assim como construir uma prática junto à liturgia não se fosse em relação ao instrumento aí você citava os instrumentos aí tu procura outro de instrumentos na liturgia tá você joga instrumento aqui tá aqui está dizendo instrumentos e músicos sagrados 120 pode utilizar no culto divino outros instrumentos segundo parecer com o sentimento autoritário territorial não está dizendo que também é o parágrafo 2 tá então nem é o bispo é a conferência episcopal também pelo que está dizendo aqui bora ver no 37 está falando 37 também número 37 não número 40 é está falando da questão do das adaptações voltando a citar o parágrafo 2 tá parágrafo 2 não é o bispo tá bom aí vamos lá bora ver o que ainda tem para comentar aqui a celebração da liturgia é a vida pastoral cenários que são é está dizendo aqui tem dois cenários né a tem dois cenários de prática do canto a liturgia é a vida pastoral cenários que não são desligados estão em profunda comunhão a conexão está justamente na sacrosanto contigo vejam bem agora ele vai citar um item da sacrosanto contigo isso a CNBB é a conferência episcopal é porque ele fala conferência episcopal de modo genérico porque são as conferências episcopais de todos os países tá então CNBB é a conferência nacional de bispos do Brasil se fosse alemã conferência não sei como é alemã nem americana mas o nome genérico é conferência episcopal conferência dos bispos aqui ele vai citar um item da sacrosanto contigo para justificar que a liturgia e a vida pastoral estão vinculadas eu não tô querendo questionar que isso seja assim mas tô dizendo como ele tá usando itens errados pra citar o que quer defender então por exemplo ele vai dizer o seguinte a sacrosanto contigo diz com a celebração dos mistérios da redenção cristã sobretudo do mistério pascal alimentar devidamente a piedade dos fiéis sacrosanto contigo número 107 aí a gente vai lá na sacrosanto contigo número 107 aqui tá dizendo é um item sobre o ano litúrgico tá dizendo que conservando ou reintegrando costumes tradicionais dos tempos litúrgicos segundo os permitas de circunstância de hoje pra manter o caráter original do ano litúrgico com a celebração dos mistérios da redenção cristã e aí ele pegou a partir daí com a celebração dos mistérios da redenção cristã sobretudo do mistério pascal ou seja ele cortou a parte que não tinha nada a ver cortou que não interessava que é negócio de ano litúrgico que ele não queria isso queria justificar vínculo entre pastoral e liturgia não era esse o item pra usar faltou pesquisar mais talvez tenha até não sei não tem de cabeça essa grossão do contínio inteiro então não faça isso não faça isso porque quem for ler de verdade o seu texto e for consultar as citações e não tiver dizendo a mesma coisa você se queima você fica parecendo um pseudo acadêmico como tá parecendo porque eu fui pesquisar as citações pra ver se realmente confirmava o texto e não confirmo não faça isso eu tô exortando você eu nem expus o seu nome por respeito mas não escreva um texto que parece acadêmico e não é acadêmico porque citação tem que dizer exatamente o que tá ali no texto e não cortar um pedaço pra funcionar mencionar um livro genérico como mencionou a monografia e não ler qual é o conceito de ritmo dentro da monografia você se queima aí tem um achismo aqui sensacional tá falando sobre o fato de que a realidade pré-concílio Vaticano II era de um povo passivo e apático porque não é pra criar um ambiente em que os fiéis sejam espectadores aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo tem 22 pessoas assistindo aqui me digam vocês aí qual foi o primeiro documento que falou em documento sobre música ou liturgia que falou sobre participação ativa dos fiéis tá quiz agora na hora bora ver quem sabe qual foi o primeiro documento que falou sobre participação ativa dos fiéis porque aqui tá aparecendo que isso aqui foi só após o Vaticano II antes era todo mundo apático me digam aí vocês existe vários documentos que mencionam a participação ativa vários documentos não foi só a Sacrosanto Contílio que falou isso por quê porque isso é uma concepção do movimento litúrgico a participação frutuosa ativa dos fiéis é uma coisa que vem desde o início do século XX pra tentar mudar a realidade da missa antes que era uma missa engessada realmente por causa da ópera virou espetáculo não lembra não lembro não lembro até essa aula trala e solicitude muito bem Gabriel você está informado eu vou abrir aqui a trala e solicitude já está aberta na verdade vamos procurar participação está logo no prólogo na descrição na introdução está dizendo assim sendo de fato nosso vivíssimo desejo que o espírito cristão refloresça em tudo e se mantém em todos os fiéis é necessário prover antes de mais nada a santidade e a dignidade do templo onde os fiéis se reúnem precisamente para aurirem esse espírito da sua primazia e indispensável fonte a participação ativa nos sacrosantos mistérios na oração pública e solene da igreja esse documento é de 1903 doeu né é ruim quando o nosso castelo de ideias de vozes da cabeça desmorona assim porque a gente vai e faz um texto dizendo no final que só existe achismo na internet vou ler de novo aqui estamos bombardeados em redes sociais e grupos de mensagens com posicionamento sem fundamento com achimos e preconceito aí faz um texto que a cara é acadêmica a forma né mas o conteúdo é só achismo a pessoa não lê os documentos que ela cita não conhece outros documentos vou ler outro documento que fala de participação dos fiéis também anterior ao Vaticano II Mediator Day Papa Pio XII item 2 participação dos fiéis no sacrifício eucarístico é necessário pois veneráveis irmãos que todos os fiéis tenham por seu principal dever e suma dignidade participar do santo sacrifício eucarístico não com assistência passiva negligente e distraída mas com tal empenho e fervor que os ponem em contato íntimo com o sacerdote quer dizer na verdade transformaram a participação ativa em jogral em animação como disse o Padre Paulo surpresa vocês vão ter contato com uma maravilhosa entrevista que foi feita com o Padre Paulo Ricardo tá tô dando esse spoiler aqui então aguardem vai ser publicado em breve e ele fala né lá no meio da entrevista fica parecendo um show público uma animação de torcida né uma um jogral não é isso a missa é isso que é a participação ativa quer um documento pode conciliar que fala a participação ativa a própria música sacra estuda lá o que que tá falando da participação ativa no música sacra vou ler aqui vou ler pra ficar claro né vou ler participação bora ver ó os fiéis cumprem a sua ação litúrgica mediante a participação plena consciente ativa que a própria natureza da liturgia requer esta participação é um direito e um dever para o povo cristão e ela é esta participação dois pontos a deve ser antes de tudo interior esse é um documento pós-vaticano segundo tá a participação letra a é sobretudo interior quer dizer por meio dela os fiéis se unem em espírito ao que pronuncio ou escuto ou coopero com a graça divina então não são os documentos que fizeram essa bagunça no conceito de participação e primeiro disseram que era pós-vaticano segundo depois disseram que era só essa pantomima aí essa animaçãozinha esse show público né ficar balançando a mão balançando o folheto não é isso a participação ativa gente também não é só ter que cantar você também tem que ouvir o canto também para ser ouvido alguns cantos são para serem ouvidos quando você participa você consegue prestar atenção no texto do canto eu quero apostar apostar que 90% das pessoas que vão na missa com aquele maldito folheto desculpem porque eu não gosto porque aquilo atrapalha a participação ativa não ouvem o que está sendo lido ficam com a cabeça nas nuvens não ouvem o que está sendo lido por quê? porque depois eles vão lá e leem de novo o texto no folheto não tem problema perder mas a palavra é para ser ouvida não é para ser lida fidex audito a palavra a conversão a fé vem pela audição tá? bem chega já foi o suficiente já citei vários documentos aqui se vocês quiserem ter lives formações mais específicas de cada ponto de cada item do magistério lido à luz da tradição porque não adianta ler o magistério desatrelado de maneira revolucionária fica tentando achar coisa onde não tem leia o magistério à luz da tradição ou seja do repertório oficial da igreja que apesar de não ser realidade não existe maior realidade do que ele na liturgia tá? essa é a grande grande benção de tudo que a gente tem é o canto porque ele não é um canto ele é a própria liturgia que é canto tá? então assistam as lives da playlist chamada Problemas e Desafios da Música Litúrgica no Brasil está no YouTube assistam na sequência falo de vários tópicos eu vou por tópico lendo o que tem no magistério sobre cada tópico tá? é, o Papa Bento comenta sobre essa questão de participação ativa que virou pantomima né? e que virou também justificação pra fazer qualquer coisa é o cara que é plantar a bananeira no altar não participação ativa dar pirueta na hora da humilha porque tá fazendo uma encenação participação ativa ah, entrar com um cartazinho no ofertório participação ativa não, gente chega tá? então é isso eu não vou mais comentar o texto tem muita coisa se vocês quiserem ler o texto aí o pessoal vai espalhar aí eu não vou colocar porque se eu colocar eu vou expor a pessoa não é esse o meu propósito aqui o meu propósito é que esse vídeo chegue a pessoa a pessoa vai ficar com muita raiva de mim vai me odiar no início tá? mas se ela realmente está aberta a entender de fato todo o magistério conectado de maneira orgânica parar de ler livro sobre leituras equivocadas das coisas que é o espírito do concílio ler de fato o que está no magistério e ler a luz da tradição não vai ter mais esse problema tá? tá? Papa mérito é exatamente participação ativa é você está ali de corpo e alma presente não interessa muito o lado exterior porque tem muita gente que tem um lado exterior bem desenvolvido mas está completamente fora está em outro mundo tá bom? tá certo? talvez eu tenha me exaltado mas essas coisas realmente eu sou colérico eu tento me controlar eu não estou justificando é errado não estou justificando minhas ações por ser colérico tá? mas isso é uma exortação um pouco exaltada mas uma exortação é um diálogo não é pra abrir um diálogo vamos dialogar tá? faça uma resposta justifique tá? eu aposto que a maioria dos documentos citados na bibliografia não são conhecidos não foram lidos foi citado assim só pra ter argumento é a minha aposta eu sou avaliador de artigo acadêmico estou fazendo doutorado tá? eu sei o que é um texto acadêmico se você faz em formato acadêmico faça uma coisa acadêmica então faça um ensaio num site bibliografia ou então se quiser citar bibliografia é... coloque só no roda de rodapé não coloca no final não faz estrutura sabe? a pessoa olha a forma nossa isso deve ser muito sério porque a forma está muito bem organizada não tanto nem a forma não tanto talvez precisar melhorar um pouco a escrita se quiser conversar pode falar tá? no telegram t.me barra andré gabi me acha lá ou aqui no direct do instagram eu estou aberto para conversar mas um documento público com desvios assim merece uma resposta pública é assim que diz que se faz correção fraterna tá? não não é nem uma correção a você é uma correção aos problemas do texto agora se fosse uma conversa sobre você claro que seria privada tá bom? mas como o texto é público e provoca confusões porque certamente a maioria das pessoas não vai procurar as citações vai ler vai achar que está certo e é isso tá? então precisava de uma resposta eu não tenho como escrever uma resposta eu não tenho tempo a melhor maneira é abrir a câmera e falar tá? vocês fiquem com Deus coloquem aí compartilhem no direct para quem teve contato com esse texto para a pessoa poder ver uma uma opinião de diálogo contrária é assim que se faz né? para poder decidir o que acha que é certo tá bom? abraço tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau